Senta aqui Que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro aqui Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segunda que cê é quando me deixa e sai Então cê administrava três, quatro ao mesmo tempo? Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Quem mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Se eu louco Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista Seu narcisista Seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai A quem me trai A quem me trai Aqui é solteira Que cê não é homem de verdade De verdade Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Seu louco Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista Seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai Aqui é solteira Que cê não é homem de verdade Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista Seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai É que é solteira Que cê não é homem de verdade De verdade Sai pra lá, seu louco Cê é sério É sério, é sério da Cléssinha Isso é Manu Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Sereça da Cléssia Sereça da Cléssinha Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e você Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Sereça da Cléssia A melhor Sereça do mundo Pra pipocar em todos os paredões Tá difícil não te ter aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Sereça da Cléssia Eu tô na bagaceira E agora Tudo que eu faço pra esquecer Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Só pra quem tá solteiro Você já foi dia a zelo Meus contatos Já revirou Todas conversas De cima pra baixo Não vi foto Não vi vídeo Não vi nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe Não escapou do seu olho Ela se amou com um contato Diferente e disse Fala com ela Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver O que ela fala com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo o nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí não teve o que fazer Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Aí eu vou falar o que Seressa da classinha Mais um detalhe Mais um detalhe Não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato Diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo o nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Tem mais nada a se falar A cabeça Repertório novo Seressa da classinha Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora Pensando o que ia botar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Chama A melhor seresta do mundo Pra me invocar em todo o Brasil Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora Pensando o que ia botar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Eu não sei quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Seresta da Clecinha, a melhor seresta do mundo Em nome de Elite Produções Seu dia tinha um bem parceiro Te fez se tornar o que é Às vezes é uma menina Mas pode ser minha mulher Como louco faço qualquer coisa Pra ganhar um beijo seu E matando de desejo Você é um presente de Deus Orando na minha cabeça És dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Leripi 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 Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Leripi 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 Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Leripi 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 Lerip Orando na minha cabeça, és dona do meu coração Quando penso em você, eu canto essa linda canção Leripi, 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 leripi Você é dona do meu corpo, você é dona de mim Leripi, 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 leripi Você é dona do meu corpo, você é dona de mim Você é dona do meu corpo, você é dona de mim Seresta da Clancinha, pra você, cerejo Seresta da Clancinha, a melhor seresta do mundo Casa do Fiat, para o meu parceiro Nivaldo Meu pensamento, são flores perfumando o vento até você Meu momento, instante que eu choro por não te ter Me abraçando, beijando o meu sorriso e dizendo assim Não sei como esse amor começou Só sei que não tem fim Mas alguém, alguém não vai ficar no pensamento Vai chegar inesperadamente embaraçando seu olhar Te deixando por inteiro, apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir, não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar, amar você Todos os gravadores do meu Brasil Divulga a baronesa, bebê A melhor sereste do mundo Pra todos os meus fãs Nesse mundo inteiro Mas alguém, alguém não vai ficar no pensamento Vai chegar inesperadamente embaraçando seu olhar Te deixando por inteiro, apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir, não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar, amar você Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir, não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar, amar você Oh, paixão do Ibra Bendito bar Bora Daniel, bora Riagini Estúdio Cló, Aldandara É melhor Chorando eu Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e Preciso desse amor Seu amor é o som Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar Esse amor Seu amor é o som Seu amor é o som Agora é o som Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Sereste da pancinha Sereste da pancinha A melhor sereste do mundo, bebê A loleira, toda a turma De a xixá Aí a gente não bebe não, bebê A gente vira um litro na boca Jogar de Produções Bora, Tony Bora, Joyce Esse homem que vive contigo Não tem sentimentos Te engana saindo com outra Só você não vê No meu quarto eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Não consigo dormir E assim fico a noite E assim fico a noite Te olhando da minha janela Não vivo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que só abre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela Que só abre por ele E não liga pra mim Se você passa a noite sozinha Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite sozinha Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir E assim fico a noite Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela Que só abre por ele E não liga pra mim Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é sordão Parece estafir de alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer Acho que eu nasci pra te querer E me machucar A melhor seresta do mundo Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Não era pra eu te amar Quero algo pra beber Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer E machucar E machucar E machucar Madrugada é sordão Parece estafir de alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Meu amor, estou sozinho Precisamos dar o tempo Pra não sofrer Não vai ser fácil eliminar você Assim do pensamento Te esquecer Eu não queria dividir em dois O meu e o seu coração Mas está faltando sentimento E calor nessa paixão Tentei ficar Te conquistar Não te deixar Mas não deu certo O seu amor me enganou Feito miragem no deserto Foi só um sonho Mas lhe proponho Nunca mais lhe esquecer Eu estou saindo Eu estou saindo Mas amo você Que pena Que pena tudo terminar Eu estou saindo Que pena Eu estou saindo Eu estou saindo Eu estou saindo Eu estou saindo Mais uma vez Eu estou saindo Eu estou saindo No sentimento E calor nessa paixão Tentei ficar Te conquistar Te conquistar Não te deixar Eu estou saindo 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 Mais uma vez A gente vai te amar Mais uma vez A gente vai te amar Mais uma vez Que pena tudo tem virado assim Seresta da classinha Que pouca nos paredões, bebê Seresta da classinha Bora, Lê Produtor Esse é o cara Escuta aí Tinha que ser você Mas o destino não quis Eu juro que acreditei Sem medo eu me entreguei Fiz tudo pra ser feliz Tinha que ser você Pra sempre um pouco mais Mas não terminou assim Você se afastou de mim Deixando esse amor pra trás Levou os nossos beijos Deixou tantos desejos Foi mentira que virou paixão E o silêncio dessa solidão Vem dizer O amor Que dura uma noite É tempo perdido É sonho É loucura Que não faz sentido E sempre acaba Sendo uma grande ilusão O amor É feito de verdade Não tem fingimento Você brilhou pra mim Apenas um momento Deixando no escuro O meu coração Tu levou os nossos beijos Deixou tantos desejos Foi mentira que virou paixão E o silêncio dessa solidão Vem dizer O amor Que dura uma noite É tempo perdido É sonho É loucura Que não faz sentido E sempre acaba Sendo uma grande ilusão O amor É feito de verdade Não tem fingimento Você brilhou pra mim Apenas um momento Deixando no escuro O meu coração O amor Que dura uma noite É tempo perdido É sonho É loucura Que não faz sentido E sempre acaba Sendo uma grande ilusão O amor É feito de verdade Não tem fingimento Você brilhou pra mim Apenas um momento Deixando no escuro O meu coração Sendo uma grande ilusão Sendo uma grande ilusão Sendo uma grande ilusão Seressa da clãssinha Pra beber todas, bebê Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tive tanto pra dizer Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor E tua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei que a tua vida Daquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo E a culpa é sua Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Nem sei como começar Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor E tua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei que a tua vida Daquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo E a culpa é sua Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol 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 Entre eu e ela Entre eu e ela Olha o que aconteceu Na cena principal Ela era a atriz E o ator sou eu É você quem eu amo É seu nome que eu chamo Em noite fria, solidão Eu vivo por viver Eu não sei entender Essa nossa paixão Primavera, verão O meu coração Só chama por ela Entre beijos e abraços Me entrega ao cansaço Que ao seu amor O seu corpo suado Seus beijos molhados Que me conquistou Seus beijos que me apaixonou Não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim É amor de novela Seus beijos que me apaixonou Não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim É amor de novela Seus beijos que me apaixonou Chama 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 Você diz que não faz amor com mais ninguém Está sofrendo agora, juro que estou bem Se arrepende, chora por me deixar pra trás E as alianças que contei Tive que guardar todos os sonhos que sonhei Se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só por seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dei adeus, dei adeus essa paixão Você diz que não faz amor com mais ninguém Está sofrendo agora, juro que estou bem Se arrepende, chora por me deixar pra trás E as alianças que contei Tive que guardar todos os sonhos que sonhei Se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só por seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dei adeus, dei adeus Dei adeus, dei adeus Dei adeus, dei adeus Dei adeus Dei adeus Dei adeus Ei, adeus, essa paixão Serencha da Cressão Abre o coração, bebê A melhor serencha do mundo A brugada Vazia Rolo Na cama tão fria O meu corpo Sente o seu calor Quero Sente teu sabor Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Vem morar comigo Paga o preço que for Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Vem morar comigo Paga o preço que for Ai, ai, amor Paga o preço que for Ai, ai, amor Paga o preço que for Eu paga o preço que você quiser, mulher Mas volta pra mim, bandida A brugada Vazia Rolo Na cama tão fria O meu corpo O meu corpo Quero um beijo seu Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Vem morar Vem morar comigo Paga o preço que for Paga o preço que for Paga o preço que for Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Vem morar comigo Paga o preço que for Ai, 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 amor Paga o preço que for Ai, ai, amor Paga o preço que for Serécia da classinha Essa é pra tomar todas, bebê A melhor serécia do mundo Pra todos os meus fãs desse mundo inteiro Amo vocês, meus amores Serécia da classinha Prepara o chifre que é só pedrada O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando De saudade de você Por que será que deu o seu telefone? Se eu ligo pra você Você nem liga Se não atende Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não passa do amor o jogo Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Faz de conta Chama Tô da turma de Manaus Tô da turma do Pará Tô do norte, nordeste Sul Tô do meu Brasil Me ouvindo aí Obrigado pelo carinho Tô da turma fora do país também Por que será que deu o seu telefone? Se eu ligo pra você Você nem liga Se não atende Se não atende Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não passa do amor o jogo Mas de conta Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não passa do amor o jogo Mas de conta Alô, decola O homem dos móveis planejados De São Luís Mate Print Ludo Brazas Alô Glaz Todos meus patrocinadores Muito obrigado pelo carinho Gil A mulher que cuida do meu comprinho Bora Barça Olivier Cereça da Clássia Essa aqui é pra tocar No fundo do coração Deus Me diga de uma vez O que fazer Levou minha vontade De viver Ela roubou de mim Deus Me faça esquecer Aquele amor Repassa os meus pedidos Por favor Não me deixe assim Deus Eu não sei como tudo aconteceu Foi a chuva de verão Que se perdeu Em meia areia quente Do deserto Deus Eu tenho a vida toda pra viver Perdão esse resultado com você Mas esse amor eu quero esquecer Mas esse amor eu quero esquecer Deus por favor me ajude agora Põe a paixão Põe a paixão Põe a paixão Porta fora Tira essa dor do meu peito Me ajude a esquecer Oh meu Deus Já fiz de tudo E não esqueço de jeito nenhum É por isso que todo dia eu tô no mar Cereça da iguação Deus por favor me ajude agora Põe a paixão Porta fora Tira essa dor do meu peito Me ajude a viver Deus esse amor é um perigo É tempestade, é castigo Deus por favor eu te imploro Me ajude a esquecer Chama-me